Bom, senhores, o primeiro passo é esse aqui. O celular, diretamente com a câmera focada, aí eu fiz do endoscópio, eu fixei ele em uma morsa, observa, não aperta muito para que não risque nem danifique aqui, ele vai ter sempre um joguinho, então você tem que ter uma bancada bem fixa, né, em uma condição boa, um ângulo, ele não pode ser, um ângulo aproximadamente 45 graus, tá, alinhado diretamente, aqui está a câmera, então você mede aqui 45 graus, se você tiver o goniômetro, melhor ainda, né, mas caso não tenha, vai na mão mesmo, aí você observa aqui em cima, né, você vai focando, focando, ele vai capturando a imagem. Na outra extremidade do cabo, o que você vai fazer? Você simplesmente vai direcionar, conforme a próxima sequência do vídeo, né, você vai pegar a distal, eu estava utilizando esse cartãozinho aqui, então eu, né, visualizei as imagens, o cabo estava defleccionado de ponta cabeça, obviamente a imagem vai sair do ponta cabeça. Então, naquele momento ali, o cirurgião simplesmente regula através dos botões defleccionadores a posição ou o posicionamento do cabo, ok? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Este é o primeiro teste, que é um teste de visualização através de um celular, um iPhone, um iPod, um iPad, seja lá o forno. O segundo teste depois vai ser o teste de luminosidade ou luminescência. É onde a gente vê alguns detalhezinhos que o celular não consegue capturar. Este aqui capturou, vou estar demonstrando na videoaula, alguns pontilhamentos na imagem, uns pontinhos assim ao de redor que ele conseguiu capturar. É um celular de boa qualidade, né, tem trocentos mil megapixels, né, então ele consegue capturar. Você não vai colocar um celularzinho meia boca que não vai obter o sucesso na distal, Ok? Bom, agora vamos fazer um teste, né, visual. Vocês podem observar, a imagem está de ponta cabeça, mas é porque eu estou com o cabo virado, tá? O cabo aqui, depois eu vou fazer o alinhamento nele, e realmente ele está virado. Pela computadora, muita iluminação, né, vamos ver aqui o local. Estão, o próprio endoscópio, né, ele está preso pela morsa, pequena morsinha, no celular, fazendo o vídeo. A imagem dele não está muito boa não, então eu vou ter que fazer um alinhamento ótimo, né, com o alinhador. Fazer um alinhamento ótimo nele, porque ele está embaçado, né, com alguns probleminhas. Então, nós vamos fazer esse pequeno, conversa do vídeo aqui. Vamos ver, mas está... Está embaçado, né? Pode observar, está meio embaçado. Não é problema de iluminação, não é? Não é problema de iluminação, tá ótimo. É problema de embaçamento mesmo. Isso é falta de ajuste óptico. Perfeito? Então, vamos dar prosseguimento.